A Minha Alma Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Agora me regozijo desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto do perigo e do mal Desde que Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim E na tempestade eu posso sossegar Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Eu era pobre e perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim